Quando falamos em SUVs compactos, o Renault Dancer já ditou regra. Vieram muitos concorrentes depois, e muitos mesmo, e estava na hora dele se atualizar para continuar ditando a regra. Vamos conhecer agora o novo Renault Dancer e olha, já 2021. Apesar do Dancer manter bastante daquela característica de SUV forte, musculoso dele, ele mudou muito. A Renault disse que até a plataforma foi modificada, mas é a mesma. A Renault até trata ele como uma nova geração de tanta coisa que mudou. A frente é completamente nova, o farol agora tem uma assinatura em LED para luz diurna. Isso aqui faz parte de um pacote Outsider com um farol de longo alcance, a grade também. O capô, inclusive, é totalmente diferente e até o ângulo do para-brisa aqui foi modificado. Ele ficou mais inclinado até para ajudar na aerodinâmica. Na lateral, ele ganha roda de 17 polegadas. Esses apliques pretos continuam do pacote Outsider. Até as portas são novas, até a área dos vidros aqui é um pouco menor. E aqui na traseira, tem uma polêmica, que muita gente disse que isso aqui vem do Jeep Renegade. Lembra? Lembra, é inegável. Mas é uma lanterna em LED que muda bastante o visual do Dancer anterior com uma lanterna vertical. O porta-malas continua bom. Na verdade, um dos pontos positivos do Renault Dancer é o espaço interno. Falando em espaço interno, vamos lá para dentro que mudou muito também. O Dancer é o primeiro a trazer muita coisa nova para dentro da Renault. Para começar, a central multimídia é totalmente nova. Agora ela chama Easy Link, tem 8 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay. E realmente, essa é a grande evolução quando a gente fala em sistema multimídia da Renault, que já estava um pouco parada no tempo. Mas o resto do painel também é muito novo. Ele não tem soft touch, é plástico rígido, mas em compensação é um design bem diferente do que a gente encontra. É uma comparação, chega a ser extremamente diferente do Dancer anterior. O volante a gente já conheceu do Sandero, é um volante que é usado no Clio europeu. E até o painel de instrumentos é muito diferente do que a gente tinha no Dancer. Outra modificação é que até esses botões do ar-condicionado automático dessa versão topo remetem um pouco até a Mercedes-Benz, que vale lembrar uma parceira da Renault. E essa versão Iconic, ela vem carregada de tecnologia. Ela tem um sistema de quatro câmeras, uma na frente, uma atrás e uma em cada espelho retrovisor. Também tem um alerta de ponto cego e muita coisa tecnológica que, com certeza, se você está pensando em comprar um Dancer, você vai olhar com mais carinho para o modelo 2021. E se você está olhando um Captur, bom, eu acho que você vai acabar indo de Dancer. Apesar de todas essas atualizações do Dancer, o motor é o mesmo, 1.6 SE com até 120 cavalos. E no caso dessa versão aqui, a Iconic, o câmbio é um CVT com simulação de até seis marchas. Uma coisa que deu outra vida para o Dancer foi a direção elétrica. O carro agora é muito mais gostoso de dirigir, bem mais leve. E era algo que a gente queria muito no Sandero e no Logan, que infelizmente mantiveram a direção elétrica hidráulica. E é isso. Então a gente se vê em uma próxima avaliação. Já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e até lá.